Essa semana, quem compra box aqui na Artbox, leva o que lhe presente. Leva um porta-shampoo de brinde. Totalmente grátis. Você vai comprar o seu box em quantas vezes? Em seis vezes, sem juros. Essa semana, com preço reduzido também. Exatamente. Exemplo, ó, esse aqui, fala. O box Fumê, ele tem um metro de largura por 1,90 de altura, seis de 42 reais colocado. Seis parcelas de? 42 reais. Direto da fábrica e até a ligação é grátis, fala. 0800 772 1513. 0800 772 1513. Artbox, porta-shampoo grátis pra você que tá assistindo. Vem.